Costelão, prosa e sanfona Era um baile lá na santa Na fazenda da ramada Foi por lá que um tal de Pedro Se chegou de madrugada Só escutei o zuzu Mas não sabia de nada Só vi a mulher gritando E esse Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro, Pá Para Pedro, Pedro, Pá Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pá Quando foi lá pelas tantas Que a barra tava animada Apagaram o lampião E a coisa foi complicada Ele não correu pelo sul Entrou numa porta errada As moças levaram o susto E gritaram o desesperado Para Pedro, Pedro, Pá Para Pedro, Pedro, Pá Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pá Ele não foi dançar No chote com a moça apaixonada As velhas se revoltaram E deu aquela folia Ele não correu pelo sul Entrou numa porta errada E as velhas não podem susto E gritaram o desesperado Para Pedro, Pedro, Pá Para Pedro, Pedro, Pá Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pá Quê, bebê, bebê Show de volta, gente Para Pedro Olha, obrigado, senhor Pedro Obrigado